Hoje eu vou limpar o meu forno e eu vou mostrar pra vocês uma dica que eu aprendi aí no canal americano que é uma forma que eu tenho feito sempre aqui e tenho gostado dos efeitos que dá o resultado. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês como que está sujo aqui primeiro, não só essa parte da frente aqui quanto também a parte lá de dentro. Essa dica é muito boa se essa parte grelhada que chama, esses ferrinhos da parte de dentro estiver com bastante gordura queimada, aí se torna uma dica muito eficiente pra vocês, como vocês podem ver aqui, tá bom? Pra iniciar, vou colocar mais ou menos 50 ml de água no recipiente e vou colocar uma tampinha de água oxigenada volume 10, tá bom? Tem que ser essa volume 10, você pode utilizar a própria tampinha como medidor pra você colocar a quantidade correta, tá bem? Bom gente, fora a água oxigenada, a gente vai precisar apenas do detergente, tá? Pode ser qualquer detergente que você esteja fazendo uso aí na sua casa. Vou colocar aqui mais ou menos duas colheres de sopa, meio a olho mesmo, tá bom? Agora é só a gente dar uma mexidinha e já vai estar pronta a nossa misturinha pra limpar o nosso forno. Mas tem um truque aí, já você vai descobrir qual que é. Com a ajuda da buchinha de lavar louça mesmo, essa esponjinha, a gente vai passando aí toda a nossa misturinha por todo o forno, tá? Tanto essa parte aqui da frente como a parte de dentro, né? Que é a parte que onde tem mais sujeira é a parte de dentro. Então, foca mais aí onde tiver mais sujeira. Você vai passar aqui e vai passar também nas grelhas. Gente, como que é o nome disso? Não é grelhas, não. Não sei como é o nome desses trenzinhos que ficam no meio aí do forno, não. Bom, você vai passar bastante a misturinha, tá? Aqui onde vocês estão vendo agora. E pra agir rápido, a gente vai ter o truque do papel alumínio, tá bom? É interessante que você deixe bastante a receita antes de colocar o papel alumínio, que é pro resultado ser ainda mais eficiente. Gente, ó, como vocês estão vendo, eu tô colocando em toda, com muito, muito, como que se diz? Espalhando bem, né? Vamos espalhar bem pra que possa ter um bom resultado. Depois de ter colocado toda a receita, você vai colocar um pedaço de papel alumínio por cima. Esse papel alumínio vai servir principalmente se você estiver com essa região da grelha muito cheia de gordura queimada. Essa região aí do meio. Porque você vai deixar 5 minutos esse papel alumínio e depois é só você voltar passando um paninho molhado e você vai ver que a gordura derreter com facilidade. Não só por causa da água oxigenada, mas também pelo calor que vai fornecer aí o papel alumínio. Depois de 5 minutos, se quiser deixar 10, pode deixar também. Eu deixei só 5 minutinhos. É só você ir retirando o papel alumínio e ir passando o pano molhado. Você vai perceber que toda a sujeira sai com muita facilidade e de forma rápida também. Ótimo pra quem tem pressa na hora de fazer a faxina. Porque não vai ficar esperando muito tempo aí pra ver o resultado, gente. É muito bom você levar essa dica aí pra vida, tá bem? E vai passando cuidadosamente, um por um, todas essas grelhas aí até você ver que já retirou toda a receita. E é isso, gente. Dica boa, dica compartilhada. Hoje eu compartilhei com vocês como limpo o meu forno e fala pra mim uma receitinha que você tá querendo ver aqui no canal e a gente ainda não fez. Deixa nos comentários que eu vou ler vocês e vou responder com muito carinho, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Dá uma nota pra esse vídeo de 1 a 10 aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua casa poderosamente. E eu te espero no próximo. Tchau, tchau, tchau.